Eu sou o delegado Amazonas 15 Vem ser cacique e pé de chinelo E os outros dois, quem são? O FB e o Coroa Quem mata você delegado? Nosso bonde é um tiro só Nosso bonde é um tiro só Tanta, ufo, sufo, ó, UFB e o Coroa Nosso bonde é um tiro só Tanta, ufo, sufo, ó, UFB e o Coroa Nosso bonde é um tiro só Nosso bonde é um tiro só Nosso bonde é um tiro só UFB e o Coroa Os outros, os outros dois, quem são? UFB e o Coroa Quem mata você delegado Quem mata você delegado Nosso bonde é um tiro só Quem mata você delegado Nosso bonde é um tiro só Eu sou o delegado, Amazonas Fica Bem cerca, fica em pé de chinelo E os outros dois, quem são? UFB e o Coroa Quem mata você delegado? Nosso bonde é um tiro só Nosso bonde é um tiro só Tanta, ufo, sufo, ó, UFB e o Coroa Nosso bonde é um tiro só Nosso bonde é um tiro só Tanta, ufo, sufo, ó, UFB e o Coroa Nosso bonde é um tiro só Nosso bonde é um tiro só Nosso bonde é um tiro só UFB e o Coroa E os outros, os outros dois, quem são? UFB e o Coroa Quem mata você delegado? UFB e o Coroa